Olá, meu nome é Nathanael e eu sou aluno da História, sou orientado pelo professor Matheus Gamba. O título da minha pesquisa de iniciação científica é o Genocídio do povo Emilia Troari na ditadura civil-militar, uma análise da ação do Exército Brasileiro e suas políticas de morte, pensando-lhe dos anos de 1964 a 1985. O objetivo desse projeto é pensar o que foi o genocídio cometido com os povos indígenas durante a ditadura, um tema muito importante e que muitas vezes é ignorado pela historiografia nacional. A gente parte do pressuposto de que, de todos os povos indígenas que foram atacados durante a ditadura e que foram mortos por um projeto genocida, apenas 10 foram analisados, dentre eles o povo Emilia Troari, que teve pelo menos 2.650 pessoas mortas no seu povo. A soma que foi divulgada pela Comissão Nacional da Verdade dá algo de mais ou menos 8.300 indígenas. Só que, mais uma vez, é importante ressaltar que esse número é apenas de 10 povos. Se fosse pensar em todos os povos indígenas que sofreram ataques de genocídios durante a ditadura, o número podia ser bem maior. É importante ressaltar que a maior parte das mortes de indígenas ocorreram nas construções de rodovias. Um exemplo é a BR-174, que cortou pelo meio o território do povo Emilia Troari e tinha a intenção de ligar Manaus à Boa Vista. Essas BR, essas construções, elas faziam parte de um grande plano, que era o Plano Desenvolvimentista, que foi muito tempo pregada pelo militarismo brasileiro para compreender o conjunto de violências que foi executado contra os povos indígenas no Brasil, e antes mesmo de ser Brasil, o conceito que melhor define isso é o genocídio continuado. Porque, a partir dele, nós conseguimos entender essa estrutura de genocídio que não surge num momento esporádico e não ocorre de vez em quando. É um sistema de continuidade. Ocorre dia após dia, com formas diferentes, com povos sendo atacados de diversas formas. Porque, a partir do conceito de genocídio continuado, dá para compreender o que ocorreu no período colonial, no período imperial e agora no período republicano. Essa mesma estrutura de morte, essa mesma estrutura de genocida, ela se mantém continuamente. A Lei Brasileira, de número 2839, de 1º de outubro de 1956, tipifica o que seria o crime de genocídio. Artigo 1º. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o crime continuado dá-se quando a gente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos, uns como continuação dos outros. Diferente do crime permanente, que se estabelece quando existe apenas uma conduta que se prolonga ao longo do tempo. O crime continuado ainda possui uma subdivisão, que é a categorização do crime continuado específico, que para ser classificado dessa forma, requer a existência de violência ou grave ameaça durante a execução. As violências que foram utilizadas durante a ditadura são diversas. Segundo o relatório estadual da verdade, foram utilizados aviões, helicópteros, bombas, fios elétricos e estranhas doenças. Todas essas para exterminar os povos indígenas e que as construções das BRs ocorressem, fosse aberto o caminho em que as rodovias iriam passar. Durante esse período, diversas violências foram executadas com os povos indígenas. Ao longo de 10 anos, 2 mil indígenas do povo Waimiri Atroari desapareceram. Esses desaparecimentos estão 100% conectados com a construção da BR-174, uma vez que existem provas e documentos que comprovam a ação do Exército Brasileiro. Desde generais, estimulando que fossem dados tiros de metralhadora e que os povos indígenas fossem assustados e atacados, estratégias de um Estado colonial e genocida, que tinha por objetivo assassinar os povos indígenas. Aqui é muito importante a gente entender que não foi por omissão e sim por ação, foi por escolha do Exército Brasileiro entrar e matar. Além de pensar o genocídio executado contra os povos indígenas no Brasil, em especial na ditadura civil militar, o objetivo desse trabalho também é pensar o negacionismo histórico que é dado à história dos povos indígenas. Como os genocídios e os ataques que são executados contra os povos indígenas são deixados de lado na história nacional, na historiografia. São fatores muito relevantes para pensar a história do Brasil, como também a resistência dos povos indígenas em diversas frentes, que constantemente são ignoradas. A partir da pesquisa da Comissão Nacional da Verdade, que foi feita com 10 povos indígenas que foram atacados durante a ditadura, chegou-se ao número de 8.3 indígenas, mas esse número é muito maior, uma vez que não foram analisados todos os povos indígenas. Mas ressoa um grande problema, por que esses 8.3 indígenas mortos durante a ditadura não foram somados aos 434 mortos pela ditadura dos números oficiais? Por que é negado o espaço político desses povos indígenas que estavam lutando e resistindo contra uma ditadura sangrenta e violenta? E por fim, é necessário que haja a justiça de transição no Brasil, para que seja possível pensar uma nova possibilidade da história nacional, para que a reparação ocorra e os crimes sejam reconhecidos. Um exemplo de ação é a Ação Civil Pública, que foi proposta em 2017 e que trata especificamente do caso do povo Aymiri Atruari, em busca por reparação e pedido de desculpa oficial. Responsabilizar o Exército Brasileiro pelo genocídio indígena é fundamental, uma vez que as provas que corroboram com essa acusação são inúmeras. Lembrando que esse vídeo é apenas o resumo de uma pesquisa mais extensa e complexa, que detém diversas questões para pensar o que é a história do Brasil e o que é o genocídio executado contra os povos indígenas.